Bom dia pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito do uso da argila expandida como substrato para as nossas orquídeas. Será que ela realmente é um bom substrato? Eu fui questionada lá no Instagram, teve uma pessoa que me perguntou, é porque diz ela que muitas pessoas falam que a argila é boa, já tem outras pessoas que falam que não é. Então, eu pesquisei e vou passar aqui para vocês o que eu descobri a respeito do uso desse material como substrato nas nossas orquídeas, tá gente? Olha que coisa linda que está essa fal. Ela inclusive está aqui, ó, vindo com haste floral, ó. Tem uma maiorzinha desse lado, desse lado aqui, ó, tem duas hastezinhas apontando. Super enraizado, só coloquei aqui um pouquinho de esfagno, ó, mas é bem pouco, não coloquei muito, tá? Essa orquídea aqui, ó, teve um ataque de ácaro. Olha as marquinhas, tá vendo? Nessas folhas de baixo, isso aqui foi ácaro, mas olha as folhas novas, como que está bonita. Então, ela está indo muito bem, sendo cultivada na argila. A rega, gente, é diária, tá? Eu rego todo dia, porque seca bem rapidinho, ó. Só de eu tocar aqui, ó, nesse esfagno, dá pra sentir como que está sequinho. Ela está bem sequinha. Então, no final do dia, eu vou estar molhando todas as orquídeas, tá? Aí, se você usa esse tipo de substrato, acompanha aqui até o final, que eu vou estar passando algumas informações pra vocês. Já deixa aquele like pra ajudar. Quem está chegando e ainda não está inscrito, se inscreve e vem fazer parte aqui junto conosco, tá? Então, vamos pro vídeo agora. Vou mostrar essa daqui, ó, primeiro pra vocês, porque eu também tenho cateleias, tá? Que estão sendo cultivadas com argila expandida, não é só se falar em nópsis. E eu quero mostrar como que ela está linda e super enraizada. Olha pra isso. Essa daqui, gente, está aqui nesse material pouco mais de um ano. E ela está indo muito bem. Olha como que a raiz abraça a argila expandida. Então, está dando muito certo. Já quero passar pra você aquela dica de um site pra você adquirir lindas orquídeas. Sitecomprarorquídea.com, tá? Lá você vai encontrar uma grande variedade de orquídeas e material pra cultivo também, tá, gente? Vão lá pra vocês fazer uma pesquisa, dar uma olhadinha, ver os preços e fazer as comprinhas de vocês, tá? Olha que coisa linda. Essa daqui está na mistura. Não é argila expandida pura, mas está indo muito bem. E nas minhas pesquisas, pessoal, eu pesquisei bastante, tá, sobre argila expandida. O que eu vi é que essa argila expandida aqui é um material bem poroso. Então, quando a gente faz a rega, ele suga bastante a umidade. A mesma coisa que acontece com o vasinho de cerâmica. Ela vai chupar. Ela chupa a umidade e depois ela vai liberando, tá? E isso é muito bom pras nossas orquídeas. Olha como que tá bom aqui o enraizamento. Mas o que acontece é que com o passar dos anos, esse material, ele pode ficar cheio de sais de adubação. É a mesma coisa que acontece com o carvão. Olha essa aqui, show de bola que tá esse enraizamento. Tá? Com esfagno que eu coloquei por cima e argila expandida. Então, é isso, tá, gente? A única coisa que eu recomendo que vocês façam, e é o que eu vou fazer aqui no meu cultivo. É a cada dois anos, no máximo, dois anos e meio, trocar o substrato. Tá? Eu vou tá trocando por uma argila nova. E não vou ter problema nenhum, tá? O único inconveniente que eu vi é isso, tá? Porque ele vai ficar retendo a adubação. E depois, com o passar do tempo, se a gente não trocar, não vai fazer bem pras raízes das nossas orquídeas. Quem aí cultiva na argila expandida há mais de dois anos? Deixa aí nos comentários como que tá o desenvolvimento, se você já trocou o substrato, tá? Olha essa daqui, que linda. Olha o substrato. Aqui é a misturinha, tá, gente? É a mesma coisa, pessoal. Se você usar qualquer mix de substrato, tipo pedra brita, misturar um pouquinho de casca de pinos, você também vai ter que trocar tal substrato, porque com o tempo, casca de pinos também vai segurar, ela vai ficar ácida, e você precisa tá trocando. Olha que show de bola que tá o enraizamento dessa falainópsis. Mas, fora isso, eu não tenho nada do que reclamar da argila expandida. Eu tô tendo resultados aí excelentes usando esse material. E as minhas orquídeas pegam chuva, e eu nunca tive problema de raiz podre depois que eu comecei a usar esse tipo de substrato mais seco, tá? Essa mistura nas minhas orquídeas. Olha essa aqui também, que linda que está. Ó, argila expandida, ela tá acoplada. E esse tronquinho aqui, ó, pra você que tem dificuldade em encontrar madeirinhas pra tá fazendo um cultivo acoplado, que é só dica pra vocês, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Dá pra vocês verem ali. Que é um pedaço de tijolo, que eu fixei a minha orquídea, e prendi aqui no cachepô de madeira. Olha que linda que ela tá. Tá super enraizada aqui. Então, era isso que eu queria passar pra vocês hoje, a respeito do uso da argila expandida. É só a gente ter esse cuidado de tá fazendo a troca do substrato, que não vamos ter problemas, tá? Ela é um ótimo substrato, sim, tá? Pras nossas orquídeas. Vou finalizando por aqui. Espero que vocês curtam. Um ótimo dia. Fica com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.